E aí minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria! Eu sou o professor Chico, professor de História, e a partir de agora eu vou ter a honra de estar junto com você aqui no Bio Explica. É isso mesmo, a gente vai estar junto nesse ano de 2022, juntos na tua caminhada, na busca do teu sucesso, na busca da tua aprovação. Então conte com a gente, nós estamos aqui para te ajudar e a gente vai junto sim chegar na vitória. Um grande abraço e nos vemos nas aulas. Tchau, tchau!